Andando aqui na cidade de Raposo, que é um distrito de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Circulando a cidade. Andando tudo aqui em Raposo. Que cidade bonita e calma. Marabéns aí, moradores de Raposo. Muito bacana aqui. Gostamos demais. Mais uma cidade que estamos percorrendo nesse caminho que estamos fazendo para Minas Gerais. Passando por Alegre, Guaçuri. Saindo do Espírito Santo para Minas Gerais. Estamos passando por Raposo. Que é o estado do Rio de Janeiro, né? É. Que é um distrito de Itaperuna. Sim. Ou seja, o município de Itaperuna pega toda essa área aqui. Sim. Mano, que beleza. Que beleza. Raposo. Estamos passando aqui, saindo agora da cidade, indo em direção ao retiro de Moriaé. Acho que é Patrocínio. Patrocínio? Sim. Vamos ver aqui no nosso roteiro aqui. Se é Patrocínio, vai retiro, peraí. Patrocínio do Moriaé. Nosso próximo local. Aí. O portal. Raposo e Itaperuna RJ. Lindo o portal. Bonito. É bem bacana que na cidade tem um portal, né? Eu gosto. Bonito. Eu também gosto. É o carinho que a cidade tem com o visitante. É tipo uma boas-vindas, né? É, é o carinho. Saindo aqui da cidade de Raposo. Indo em direção ao patrocínio do Moriaé. Estamos mostrando aqui para a audiência da TV Cachoeira, a cidade de Raposo. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Raposo. Linda cidade. Muito bacana. Vai vendo. As pessoas aqui devem ver muito, né? Com a tranquilidade dessas. Sim. Não tem vida agitada aqui, não. Pelo menos aqui nessa área que a gente está aqui. Você notou que até a gente está falando baixo? Parece que a gente está rezando. Mas tem sucesso. O silêncio aqui é uma cidade silenciosa. O caminhão está fazendo um barulho enorme. Porque só tem ele fazendo barulho. Olha que beleza. Agora vai devagar porque tem ali. Parque Hidromineral Soledade. Olha a torre ali. Olha ali a torre. Uhum. É a igreja, né? É tudo muito bonito aqui, hein, Raposo? Vamos rodar para a gente ver aquela parte ali que você não viu. Uhum. Raposo. Vai me separar o cabelo passar. Ele já foi para o outro lado. Raposo. Sendo mostrado aqui para você no nosso canal. Vamos passar lá naquele lado que o senhor mostrou que tinha espousado e tudo mais, né? Uhum. Vai vendo, minha gente. As motos aqui fazem um barulho muito alto porque não tem outro barulho. Olha só. Você consegue ouvir os pássaros cantando. Uhum. Vamos vendo. Vamos conhecendo. Estamos conhecendo com você, Raposo. Distrito de Itaperuna. Uhum. Uhum. Estes carros todos estacionados. O pessoal nem anda perto. Estão tranquilos aqui. Passa a não ver carro trafegando, uma moto ou outra. Aqui já é um, ó. Águas claras. Águas claras. Ahogas claras. É um, ó. Águas claras. Tchau. 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 Tchau.